E aí Agora é para ganhar Agora é para ganhar Aqui é bom Acho que dá para chegar aí Acho que dá para chegar aí É porque a galera A galera vai descer aí A galera vai descer aí Ele mostra que o Dmitry Vamos tentar alinhar com a autoestrada E de repente encontrar um caminhão Um carro, alguma coisa aí Nessa avenida aí Até lá Provavelmente a gente não vai chegar até lá Provavelmente Encontrar um carro já adianta E aí Acho que é Meu Deus Aqui embaixo tem uns 4 Tenta jogar para a direita aí E correr para a direita pessoal Tem muito cara, tem dois esquadrões aí Aqui Aqui na minha Na minha esquerda Eu vou tentar chegar ali no Cidadezinho ali E aí Aqui na minhays É Aqui na minha esquerda E aí Aqui na minha esquerda Para o pessoal que não consegue baixar o perfil do 360 aí que perguntaram, eu não vi o nome do rapaz. Usa o seu celular como conexão de internet, transforma o seu celular como modem e baixa pelo celular, que você consegue. Conecta o seu Xbox One pelo celular. Eu tô de carro aqui, alguém quer carona pra ir pro lugar bem longe? Isso aí geralmente é sua internet. É, tô de carro. Pô, DK, quer uma carona aí? Melhor a gente ir fazer um loot primeiro. Vai fechar pra onde? Vai fechar aqui mesmo? Aqui onde eu tô, tá muita casa. Tô tomando tiro, hein? Tá muito sensível. Tá muito sensível. Peraí, Massacre, vou entrar no carro aí. Tem arma que fazer um loot por aqui não? É, porque eu tô sem arma nenhuma. Aqui, ó. Deixa eu jogar aí, então. Tem munição aqui, velho. Pega a munição aqui, Massacre. Tem 60 munições ali no jogo. Tem lá. Deixa a salinha ali. Tem que achar mira agora. Chaco... Peraí. O que é isso? Pai, eu tô dentro de uma casa Procurando uma mochila Aqui é onde eu tô, tem a mochila Tem aí, pô? Pô, outra M16 Outra mochila aqui Ah, vou chegar então Aqui tem kit médico Eu não consegui pegar porque não tem mochila Joga alguma coisa só fora e pega Não, vou chegar aí Deixa eu levar o kit médico Tá bem Tá bem Deixa eu achar onde eu desembora aí Pelo menos um colher de uma mochila Pronto Só falta agora um Teve um dia que eu peguei a Famas Pro Dimitri Player drop Eu não sabia nem que tinha Famas aqui no jogo Ela tá com nome diferente Mas grafamos aí Ah, tá Ah, tá Não vou lembrar o nome, né Pô Tem colete aqui Massacre E aí, eu vou chegar então Colete, capacete Capacete não Quero, 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 quero E aí, eu quero O outro colete aqui em cima? Ó o colete aqui ó Eu já peguei A gente tem que ir pra onde? Ah tá, a gente tá na boa Então vamo vasculhar mais as casas aí Vê se acha Dá pra aproveitar mais aqui Antes que a cambada Começa a chegar Procurando Uma mira aqui 2x Porta aberta aqui Massacre Porta aberta aí, será que não fui eu não? Deixa eu chegar aí Vocês estão na cidade que a gente tá Vocês não estão nem aqui Falta aberta ali no fundo Cuidado Acho que tem cara aí Acho que tem cara aí Fui eu ali Fui eu ali Fui eu ali Vem dali? Vim, eu vim dali Fui eu Medo Ó, barulho de carro Tô ouvindo barulho aqui em Agora eu tô ouvindo barulho Fechando a porta aqui Fechando a porta aqui É Vamo lá pro barco? É, vamo Aqui Vamo lá pro barco Vamo lá pro barco Tão vindo aí Da."Vamo indo aí Caralho! Lógico pra caralho! Tira a direita aqui Quebrar pra pista, ele vai sentir contra um carro, um massacre Bora Tô com a AK 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 Eu só tô com a M16 Com a M16 Ué, pego? Vou fazer uma AK Demorou Deixa eu ir lá, né? Deixa eu ir lá Vai ficar aí Vai levar a AK AK Vai ficar aí Vai ficar aqui Vai ficar aqui Vai chegar lá, né? Vai ficar lá É A gente vai encontrar vocês aí Nós não encontramos nenhum carro É Vocês que estão de barco, vocês podem abandonar o barco aí Não vai adiantar não, cara, esse barco aí A parada vai acabar no meio da... Vai acabar no meio da ilha Vai ficar aí Ó, massacre! Tem cara aqui na frente, ó Nessa cidadezinha ali, ó Bombardeiro tá caindo ali porque tem gente ali Pode crer Vamos passar aqui por baixo Eu quero só reunir o grupo Eu quero só reunir o grupo Eu quero só reunir o grupo Lá de cima, hein? Lá de cima, hein? Lá de cima, hein? Tá lá, tá crescendo aí, tá crescendo aí, ó Passou Deixa eu passar, deixa eu passar Bora, bora, pode vir, pode vir Vai, vai, vai Vai, vai Vai dar a moto aí, né, Dmitry? Bora Eles vão entrar nessa casa aí? Ó, tiro, 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 tiro Opa, tiro, hein Tá longe Ah, nossa, tá longe pra caralho Eu tô sem mira 300 de cima Não, eu vi onde é que cara tá, só que pra mim é foda Sem mira Sem mira Caralho 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 Caralho, ia jogar fumaça pra salvar o Dmitry O cara podia estar no outro prédio também, segundo o andar ali Aí tá no safe? Não tem nada aqui Ah meu irmão, então vamos esperar o pau quebrar Ficar de olho no corpo do Dimitri, que de repente ele vai vir querer lotear o corpo dele Mas se ele tá de sniper, ele viu que tinha mais gente aqui É É Eu tô ligado aqui né Eu tô ligado aqui né Eu não acerto lá não É N e N N N NW É, tá atrás da árvore lá É NW NW É NW É que eu tô sem mira nenhuma aqui Eu também tô sem mira nenhuma É É É Eu vi só porque o cara correu Eu vi só porque o cara correu Acho que o cara não foi pra cá Se o save vier pra cá É 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 O que é isso? Eu estou jogando aqui Opa! Ah, eu vi, eu vi Ó, subindo, subindo ali Ah, tô vendo Como é que faz? Desculpa aí que eu não ouvi Acertei lá Como é que muda a distância do tiro? Tá passando um cara numa árvore lá em cima também à direita Dos 320, olha lá Estourou um carro lá Estourou um carro lá Estourou um carro lá Estourou Opa Levei Não, sem mira E cego ainda E tem outro lá Ai Ah, eu tô correndo de dor também Olha lá, correu lá no fogo lá, correndo no fogo lá Olha lá Tá aqui dentro? Tá aqui dentro Não Não, fi Não Não Tá atirando pra cá, hein Tá atirando aqui Eita Cuidado aí, lá mano Eu tô sem mira Eu tô sem mira e não consigo ver lá fora não Eu tô sem mira e não consigo ver lá fora não Tá Se a gente tivesse com mira ali, eliminava todo mundo É O cara tá trocando o tiro Ai, atropelou o cara Vai tá perto, Iramar? É, vambora 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 Corre, Iramar É, vambora Ele tá de moto, hein Tá de moto Fica atrás da árvore Ah, me fudi Filha da puta Ai, caraca Ai, que droga Fudeu Agora eu tô fudido Ele não me achou ainda Agora eu me achou Agora eu me achou Agora eu me achou Agora eu me achou Ah, filha da puta Vai lá Vai lá, DK Salva o time ai Dá tempo Pô Minha Nossa senhora Acho que eu não vou nem chegar ali Ficamos em décimo Nossa velho Ficamos em décimo Melhorou pra caralho Melhorou pra caralho Vou jogar uma Olha uma Obrigado.